E aí pessoal, quem está falando aqui é o Calante Souza Francine Souza E a gente voltou aqui com o jogo de... De... O... Hospital O... Hospital O... E aí ó, vocês estão vendo o nome? Operante ou Hospital Uou, uou, hospital Então gente O jogo é difícil? Um pouco É nojento? Mais ou menos Por favor, não jogue perto de uma pessoa comendo Ou Ou de outro... Ou alguém comendo do seu lado Peraí gente Que a fiança aqui tem, mas tem que pagar tudo fiança Vamos ver o que tem de presentinho hoje Gente Um mil Boa Nível três Da arminha Tá bom Estamos... É propaganda Coletar Vamos coletar mais cinco mil Gente É gente A gente tá bom aqui Google Não Vamos ver o que tem pra hoje Ai gente Mais uma batalha contra a vida Vamos ganhar Um mil A duzentos e cinquenta Construa uma sala de descanso A equipe do hospital trabalha muito por você Mas ele precisa de um lugar para relaxar Construa uma sala de descanso para sua equipe Iniciar né gente Coitado do nosso trabalhador Ficar trabalhando, trabalhando Até que enfim o doutor Stone enviou a aprovação para a sala de descanso Ainda não entendemos A necessidade disso Os recursos deveriam ser gastos exclusivamente com melhor atendimento aos pacientes Você sabe como as sugestões ficam tensas por aqui Cirona Quando mais descansamos Estivemos melhor Poderemos atender aos pacientes Isso ela tá certa em gente Duvido muito O que descansa Vai ser feio Aqui Não, 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 não Aqueles Vandalos são Transformados A sala de Casa da Mamãe Joana Vamos ler certinho Transformar a sala na Casa da Mamãe Joana Que louco Bem não Aí gente já já A gente vai lá para a operação Bem não Não pode ficar pior Do que não ter nada Não é Vamos começar A construção Doutor Fran Vamos Vamos gente A que vocês querem então vamos Trabalha mais Trabalha mais Que eu amei Tô vendo Eles vão trabalhar bastante Pra ganhar bastante A gente tem o dinheiro Para consumir tudo isso Pode Pode Vai aqui do lado Aí ó Pronto em dois minutos Mais um presente Pessoal Bastante A gente é renovado no din-din-din Acho que isso é legal Ela ganhou um por cento de desconto O nível mais de horário Porque tem que esperar Não tô falando por mal Peraí gente A gente tem que pegar o din-din Porque eu gosto de din-din Cadê o din-din? Ah não Tem que iniciar Não Ela vai trabalhar mais Que legal Vai descansar então Vamos Então gente Vamos ficar no pedaço aqui Porque Vai demorar um pouco E no próximo vídeo A gente traz Vamos ver se nós Mais novidades É Vamos ver se nós vamos conseguir salvar algum paciente É Então tá gente Então tá Tchau Até outro vídeo Até outro vídeo